Arquitetura de Suzano, São Paulo, Consulplan, 2019. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, vamos marcar V para a verdadeira e F para a falsa. O Bruno, antes de eu responder essa questão aqui, o Bruno, professor, quando o senhor acha que sai o edital do Ministério Público de Santa Catarina? Eu acho que a partir de outubro aí, a gente já deve ter o edital do MP de Santa Catarina, outubro, novembro. Aqui em Santa Catarina, os órgãos só estão esperando dar uma tranquilizada realmente aí com relação à pandemia para que você possa retomar os concursos públicos. Tanto o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quanto o Ministério Público de Santa Catarina, eles foram e estão corretamente prudentes, né? Então dá para segurar um pouquinho ainda mais, dá para todo mundo ser vacinado, tranquilo, e aí a gente ter o concurso público mais à frente um pouquinho, tá? Então, tanto o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quanto o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o concurso à perspectiva aí, ó, na metade do segundo semestre, vamos colocar assim, eu acho que já setembro, outubro, a gente já deve ter uma notícia bem consistente, tá? Com relação a esses dois editais, Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas, tá? E ele está comentando ali, ó, ontem colocaram o prévio aviso à autoridade policial. Pois é, sempre cai, sempre cai, né? Sempre cai aí essas questões, tá? Enfim, é, gente, o pessoal está comentando da prova de Direito Administrativo aí, é aquela história, gente, a OCP é muito literal, né? Então tem hora que você estuda muita teoria, muita... E às vezes é o contrário, tem hora que faz uma questão muito interpretativa. Calma que eu vou analisar as questões de Direito Constitucional mais à frente, mas acompanha os outros professores aí que estão fazendo também, né, o seu trabalho nas outras matérias. Vamos lá, gente, ó, vamos para a questão de número 3 aqui, Prefeitura de Suzano, São Paulo, Consulplan 2019. Considerando disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aí, gente, a primeira afirmativa totalmente verdadeira é o artigo 5º, inciso 6 da CF88, tá? Copiou e colou. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Certinho. Vamos lá. Segunda afirmativa aqui, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. E aí, gente, ó. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, sim. Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, sim. Clássico, tá? Clássico de todas as bancas, o artigo 5º, inciso 19 da CF88. Lembrem-se, para fechar definitivamente uma associação, decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso. E para suspender, professor? Para suspender, né, obviamente, provisoriamente as atividades de uma associação. Qual que é, né, a decisão ali, ó. Qual que é a decisão do Poder Judiciário? Pode ser uma liminar de um juiz plantonista e a atividade da associação está suspensa. Ok? Ok. Vamos lá. Próxima situação aqui, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, mesmo que o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Gente, falsa, né? Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em razão da prática de crime comum antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tranquilo? Então, ó, a questão de número 3. VVF. Então, a resposta é justamente o quê? A letra A. VVF aí, né? Na letra A, a questão de número 3 aí. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, bem tranquilo, bem literal, esse tipo de situação. É bom.